Vamos falar hoje do medo de parecer ridícula nos vídeos? Pois é, esse foi um direct que chegou aqui de uma seguidora pedindo para eu abordar esse tema nessa nossa série e eu resolvi pesquisar um pouquinho e trazer algumas opiniões para vocês que eu acho que vai mudar o jogo de vocês. Então deixa eu chegar no escritório para vocês não chacoalharem aqui nesse vídeo e a gente fala já já. Cheguei para a gente continuar esse papo aqui sobre parecer ridícula. Bom, gente, como não sou psicóloga, fui eu dar uma pesquisadinha porque realmente esse é um assunto que toca nas emoções mais profundas das pessoas, né? Não sou especialista nisso, mas já passei, acho que como todas as pessoas aqui passaram pelo medo de parecer ridícula, quem nunca, né? E aí fui descobrir que esse está entre os medos universais junto com medo da morte, medo de perder alguém e que o medo de parecer ridícula, na verdade, é o medo de ser criticado. Quando eu li isso, lembrei imediatamente de uma frase do Aristóteles que dizem que é do Aristóteles, mas tem um outro pensador também, Albert, alguma coisa, que essa frase é atribuída, então não sei exatamente de quem é, mas ele fala o seguinte, só existe uma maneira de você não receber críticas na vida. Não diga nada, não faça nada, não fale nada, não seja nada. Enfim, gente, o que isso quer dizer? Que se o medo de parecer ridícula é, no fundo, um medo de receber críticas porque ser humano precisa de validação o tempo todo, desde a hora que nasce, o único jeito é a gente ser uma uva passa na vida, né? Completamente inodora, insípida, insôcia, como eu digo, uma pessoa que não tem personalidade, que não tem opinião, que não tem auto-expressão, porque para não receber críticas só, não falando nada, não dizendo nada, não sendo nada nessa vida, porque todos nós vamos receber críticas porque não vamos agradar a todo mundo. E nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, e também, gente, porque uma crítica, ela tem a ver mais com a pessoa que fala e que está criticando, é um reflexo de alguma coisa que está doendo nela, do que a crítica tem a ver diretamente com você. Você pode até não estar fazendo algo muito bem, né? Mas a pessoa que está lá te assistindo e que te dá o trabalho de parar para meter o dedo na cara, ou para criticar, ou para ferir, ou para magoar, realmente isso daí tem alguma coisa que ela tem que resolver nela, e aquilo que você fez despertou algum sentimento nela, e isso está refletindo. É claro que eu não estou falando aqui das pessoas próximas da gente, vão fazer críticas, mas o que a gente espera minimamente é que essas críticas amorosas venham para construir, né? E não para destruir. E que a gente cresça com elas. Portanto, às vezes é até bom a gente parecer ridículo, porque só assim a gente vai melhorar, né? Só que a gente precisa ter essa coragem. Aí isso me lembra que quando eu estava começando aqui no marketing digital, e eu gravei os meus primeiros vídeos, eu recebi umas críticas duras do meu pai, né? Porque meu pai é um comunicador, publicitário, sempre trabalhou com isso, e eu me lembro, assim, que ele algumas vezes não teve tato em falar sobre... Ele queria me ajudar, mas ele também não tinha tato em falar. E aí ele falava dos vídeos e tal. Só que isso me fez melhorar, isso me fez crescer. Ele falava muito da forma de iniciar os vídeos, né? Então, olha que importante. Para o meu vídeo ser visto, você não pode enrolar no início do vídeo. Como eu comecei aqui com vocês, aí já fica uma dica prática de vídeo, né? Eu comecei o vídeo andando no caminho, cortei, agora a gente está tendo uma conversa, mas eu já entrei direto no assunto, né? Medo de parecer ridícula. Hoje vamos falar sobre isso. Então, olha só como, como às vezes a gente se expor para receber feedback, mesmo que a gente corra esse risco de parecer ridículo, barra, ser criticado, como isso vai ser útil na nossa vida. Uma outra coisa legal que eu li é que o Jung, num livrinho chamado Vermelho, que eu não li, né? Estava lendo um artigo de um psicólogo, coisas que eu vejo na internet, e aí ele falava que a gente tem que aumentar o nosso nível de autozombaria. Eu achei isso interessante, porque aqui já, caminhando para a solução, como que os psicólogos dizem que você deve resolver essa questão do medo de parecer ridícula? Aprendendo a rir mais de si mesmo. A palavra ridícula, ridículo, vem de um latim que quer dizer justamente aquilo que faz rir, né? Então, o segredo, segundo eles, é você não se levar tão a sério, você começar a rir de si mesmo, e entender que isso vai ser normal, porque toda vez que a gente está num novo começo, fazendo uma coisa nova, a gente tem que rir um pouquinho de si mesmo, a gente tem que pegar leve com a gente mesmo, porque a gente não é expert naquela coisa. Então, para finalizar aqui, uma reflexão para todo mundo pensar. Imagina quantas pessoas da humanidade a gente conhece hoje, a gente perderia se elas tivessem medo de parecer ridículas. Eu poderia citar várias pessoas aqui, né? Oprah, Madame C.J. Walker, da série, Nelson Mandela, gente, tanta gente, né? Frida Kahlo. Aí eu começo a pensar aqui um monte de coisa, né? Que as pessoas poderiam ter parecido ridículas quando começaram, e a gente não teria alguns legados aí, e as pessoas não seriam quem elas são hoje. Então, eu queria fechar esse vídeo te dando uma tarefa. Coloca aqui embaixo, exatamente, tenta traduzir o que é esse teu medo de parecer ridícula. Se você não quiser botar aqui embaixo, exatamente, estiver com vergonha, sei lá, eu acho que é bom para extravasar, fazer uma catarse, mas se você não quiser botar, manda no direct. Então, o meu medo de parecer ridícula, na verdade, vem o meu pai na cabeça, ou na verdade, vem o meu ex-chefe na cabeça. Na verdade, se eu for, assim, mastigar, trocar em miúdos, o medo de parecer ridícula, o que eu tenho medo mesmo é de ser demitida lá no meu trabalho. Sei lá. Tenta esmiuçar, sabe? O exercício agora é tentar chegar na raiz. O que exatamente, que pensamento, que sentimento, que situação, medo de quê, de que consequência, você está tendo para parecer ridícula, para tentar trabalhar isso, ok? Então, quero o seu comentário aqui, quero saber se fez sentido, se destravou alguma coisinha aí e a gente se vê amanhã, no próximo vídeo.